Gente, hoje é terça-feira, é dia de tomar banho. Mentira, eu tomo banho todo dia. Pare de mentir, por favor. Eu tô podre, meu cabelo está podre. Eu fiz uma equitação com óleo de coco, que é passar um óleo vegetal da raiz às pontas, dormir e no dia seguinte, lavar. Isso dá um vigor nos fios que estão ressecados, que vocês nem imaginam. Se vocês nunca fizeram, eu recomendo que façam. Bom, então vamos lá, né? Vamos tomar banho. Mãe também se arruma, né, mores? Esse daqui é a parte 2, porque o primeiro boom, boa, gente. E eu só queria dizer pra você uma coisa. Nunca deixe que suas desculpas sejam maiores do que sua capacidade de poder fazer algo, né? Para de reclamar, vá lá e faz. Toma seu banho, dá um biscoito à sua filha que você consegue. Eu vou estar usando no meu cabelo uma linha que eu recebi da Nutri Hair. Vou testar, na verdade, aqui, né, com vocês e vendo o que vai dar. E aí, alguém conhece essa linha aqui? Alguém já usou? Nutri Hair Plants Fortalecedora. Auxilia no combate da queda, nutrição e crescimento capilar. Não tem sal. E aqui é um shampoo com jaborandijo, ar e guaraná. O cheiro disso, meu amor, é impressionante. Adoro o cheirinho de planta. Delícia! Aqui vem dizendo que ele promove a limpeza profunda, gente. Retira até resíduos de poeira. Então bora lavar, né? Gente, então, já falei pra vocês que tem um canal chamado Galinha Pintadinha que salva vidas. Se vocês estiverem com esse probleminha, bota um pra cavalinho que tudo vai dar certo. Música O bagulho tá louco demais! Eu tive que colocar essa menina no berço, gente, porque ela tava fazendo o carrinho de trio elétrico. Pulando, bailando em cima do carrinho. E pelo menos no berço, eu não corro esse risco dela cair, né? Mas vamos seguindo o baile tomando um banho gostoso. Já posso dizer pra vocês que essa linha ganhou meu coração, limpa bem os cabelos, sabe? E tem um cheiro maravilhoso. Falta só testar a hidratação ainda. Música Brita morta de sono, gente. Eu parei um pouquinho aqui, ó, tô com toalha ainda, pra poder ninar ela. Ah, você não vai dormir não, né? Eu sempre gosto de tá usando máscaras, né, na minha pele. De vez em quando a gente precisa, né, gente, cuidar... Menina! Voltando aqui. Tirem um dia, assim, pra cuidar de vocês. Colocar uma máscara, hidratar o cabelo. Essa daqui é uma máscara de ouro da Face Beautiful. E aqui tá mandando deixar 20 minutos. E ela tem vitamina C, colágeno, filtro solar. Indicado para uso diurno e noturno. Então é isso, vou tá usando pela primeira vez aqui também. Cheiro enjoado. Ó, se você comprou esse pincel de silicone e não sabe pra que serve. Aqui, ó, máscara. Perfeito pra isso. Se eu lavo ele tá novo. Não gruda nas cerdas, não estraga o pincel, ó. Se passou, já tá limpo. Enquanto a máscara tá secando, eu tô dando uma perinha raspada aqui pra Sabrina. Tá vendo, gente? Arruma o tempo que dá. Às vezes eles querem só atenção pra parar de encher o saco. Então se você dá zero de atenção, fica muito tempo no celular, não dá atenção pro seu filho, ele provavelmente vai ficar chorando e fazendo aquelas cenas. Por quê, gente? Porque as crianças, elas precisam da gente, né? Precisam do nosso carinho, da nossa atenção. Então vai intercalando, amiga. Vai intercalando o seu tempo com o do seu filho, que no final dá tudo certo. Pronto, já tirei a máscara. E ó, tô falando baixinho que Sabrina tá dormindo. Gente, minha pele tá um pincel. Eu gostei. Agora vamos dar um jeito nessa cara aqui. As olheiras tão aqui, firme e fortes. Já comecei fazendo a minha sobrancelha. E eu testei nesse vídeo, gente, esse diluidor da Bruna Tavares. Que produto maravilhoso. Ele desliza igual manteiga, sabe? Mas não fica oleoso. E aí eu tô usando o gel pra sobrancelhas da Avon. Pinguei uma gotinha só, né? Pra diluir. E fui desenhando a sobrancelha. Gente, esse diluidor é maravilhoso. Ele faz a maquiagem durar horrores. Vocês vão ver aí, né? O acabamento fica até diferente. Eu diluí também esse corretivo da Ruby Rose com o diluidor da Bruna Tavares. E minha gente, o que é isso? Simplesmente, ele não acumula nas linhas de expressões. Deixa a maquiagem mais bonita na pele, sabe? E sequinha também. Ele parece que seca o produto na pele. Tô usando esse lápis que é meu xodózinho. É o da Mori Makeup. E aí com essa reguinha, gente, pra olho. Eu tô fazendo aquele risco na diagonal. E com a própria borrachinha que já vem no lápis, eu vou esfumando. Que lápis preto, viu? Que lápis bom. Se vocês estão querendo um lápis bafo, eu recomendo esse daí. Com esse quarteto de sobrancelhas da Mori também, eu vou tá fazendo um esfumado marrom escuro, tá? Por cima do lápis preto. Logo depois, eu peguei um marrom mais claro e coloquei ali na segunda parte pra esfumar. Repare que eu tô colocando um pouco mais à frente. Eu não tô entupindo o castanho escuro que eu tinha colocado primeiro. Pra justamente não ficar suja a maquiagem, sabe? Coloca cada um no seu espaço pra gente poder enxergar o degradê. Depois com esse quarteto de sombras também da Mori, eu peguei essa sombra laranjinha, assim, coral. Só pra dar uma esquentada ali no começo. Volto com a sombra bege da paleta de sobrancelhas pra dar uma selada no arco da sobrancelha. E aí, ó gente, com esse cebinho, né, da própria paleta de sobrancelhas, eu vou usar pra fixar o pigmento. Esse daí é o da Aline Oliveira. Ele é maravilhoso. Super fininho e bem brilhante mesmo. Colei os cílios postiços e agora eu tô fazendo a pele. Testei também esse serum da Max Love. E aí, gente, o que foi que eu achei dele? Achei que ele dá uma boa disfarçada no poro e segura bem a maquiagem. Ó, dei um close aí pra vocês verem. Gente, ele embaça os poros. Essa parte minha aí é cheia de buraquinho e ele disfarçou bem. Dilui o corretivo da Mary Kay também, porque ele acumula muito nas minhas linhas. Eu acho ele muito sequinho e como minha pele é seca, eu precisei dar uma diluída. E é por isso que eu gostei desse diluidor. Por mais que minha pele seja seca, ele não deixa craquelar. É maravilhoso, gente. Só love. Agora eu tô fazendo a minha pele com a base da Playboy. Ela é um pouco alaranjada, mas eu acho que equilibrou muito essa maquiagem, porque já tava bem amarelada devido ao uso do corretivo da Mary Kay Yellow, né? Essa base, ela não tem uma corretura muito pesada, mas ela é legal. Eu gostei dela. Vou fazer um ponto de iluminação aí com o corretivo da Bruna Tavares também. Cada um vai iluminando do jeito que o rosto pede, né? Espalhei com a esponjinha. Gente, agora é hora de testar o pó translúcido da Dalla. Ele vem dizendo que é a prova d'água. Não na embalagem, né? Mas eu vi lá no próprio perfil da Dalla. Gente, que pó ultra fino é esse, cara? Eu adorei. Depois eu vou varrendo tudo isso com um pozinho compacto deles também. Produto vegano, tá, meninas? Agora com o contorno da SP Colors. Ele é bem quentinho. Eu vou tá fazendo o sombreamento do meu rosto. Blush, né? Blush pra dar um vigor. Esse é o da More Makeup. E ele é bem pigmentado, viu? Tem que passar pouquinho, senão vai ficar feio. E iluminador da More Makeup também. Eu gostei dele, gente. É muito glamouroso. Mas antes disso, eu vou passando o spray do Retoque Nunca Mais pra assentar toda essa maquiagem. Eu gostei desse iluminador da More Makeup, gente. Ele tem um brilho muito bonito mesmo. E usei também o batom deles, né? Mesmo que seja em bala, ele não deixa de ser mate. E muito confortável também. E que cor, viu, minha gente? Showdó de Jesus. Passei o lápis de olho deles na minha linha d'água e, gente, não me deu alergia. O lápis é maravilhoso. Super preto. E tem uma ótima fixação na linha d'água. A maquiagem final ficou assim. Princesinha do Cabaré, meiga e abusada. Eu gostei, gente. Vocês gostaram? Beijos com um abraço e até a próxima!